olha como está o mar está muito quente está maravilhoso só que a água está com algas continua com o seaweed mas o mar está tudo ok bem quente vale a pena pegar uma prainha hoje quem não está fazendo nada a off e igual eu pode pegar uma praia do enderfield beach beijos obrigada por me seguir e se inscreverem no meu canal só que é de field beach flórida hoje a praia está ótima bem vazia porque o povo né que tá verão feriado já deve estar indo embora tão cansado da noitada de ontem e assim vai beijos